Me Olho Que a minha companhia é tudo de bom Aproveite essa chance De me ter no seu alcance Aqui estou Desde que eu te vi Só penso em poder tocar Em você e estar em suas mãos Não quero te distrair Nem te esperar Eu quero toda a sua atenção